Goiânia, como a capital nacional da música sertaneja, também foi escolhida por Luísa e Maurílio para investir na carreira musical. Aqui cantaram, encantaram, foram contratados por um grande escritório e despontaram no cenário nacional entre grandes artistas. O que ninguém poderia imaginar é que Maurílio, aos 28 anos de idade, passaria mal no último dia 15 de dezembro durante a gravação de um DVD aqui na capital. Maurílio foi socorrido por amigos que o levaram até o hospital mais próximo, no setor Jardim América, que ficava a três minutos de onde ele estava. Me gritaram, falando que ele estava passando mal, eu só corri em direção ao palco, ele já estava na saída do palco, já deitado. Ele chegou a cair no palco? Eu cheguei lá e ele estava deitado, eu não presenciei a cena, eu já estava no camarim de volta. Aí, levamos ele até o camarim, tinha uma médica amiga da dupla, Zé Felipe Miguel, cardiologista, que no pouco que ela pôde examinar ali, ela já virou para a gente e falou, leve ele para o hospital. Enquanto reclamava de dor no peito e dificuldade para respirar, teve três paradas cardiorrespiratórias e foi reanimado durante 38 minutos. De lá para cá, foram 14 dias de luta pela vida. O sertanejo foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar, uma obstrução nas veias da artéria pulmonar, que causa um coágulo na perna que pode subir para o pulmão, coração ou cérebro e que nessas áreas bloqueia o fluxo sanguíneo, causando muita dor. Uma doença mais comum em pessoas acima de 40 anos, mas no caso do Maurílio, tinha um fator de risco. Ele teve um acidente automobilístico há uns cinco anos atrás, onde teve várias fraturas, onde ele teve o início de uma trombose, depois ele ficou usando algumas medicações, a medicação para profilaxia de trombose um tempo. Agora tem uns seis meses que eu não vejo e não sei o que ele estava usando de medicação. A princípio não estava usando nenhuma medicação para prevenir trombose. Tromboembolismo pulmonar é uma doença grave que causa morte súbita em 25% dos casos. Maurílio nasceu em Imperatriz, no Maranhão, na mesma cidade em que conheceu Luísa, com quem fazia dupla. Ela estava de férias quando conheceu o parceiro. Antes da carreira musical, Maurílio cursou ciências contábeis, mas preferiu seguir a carreira com Luísa, com quem lançou o primeiro disco em 2017, Ao Vivo. Uma das músicas de maior sucesso dos dois é S de Saudade. A canção é uma parceria da dupla com Zenete e Cristiano. Estou com S de Saudade, cheio de balada na cidade. Durante esses dias na UTI, ele sofreu uma lesão nos rins e precisou fazer hemodiálise. Também foi retirada a sedação para que os médicos avaliassem as condições neurológicas. O hospital informou que ele melhorava o quadro clínico e que começaria a ser alimentado por sonda. Logo, passou a respirar espontaneamente. E a mulher dele, Luana Ramos, contou que conversou com o marido na UTI e que ele chorou. A gente vai continuar orando e a gente pede também que vocês continuem orando pela vida do Maurílio, que ele vai melhorar, ele vai sair dessa. É só mais uma batalha. Felizes com a melhora, a mãe do cantor Odaísa e a esposa Luana participaram de uma coletiva com a imprensa. A gente está muito otimista, a gente está muito confiante, o Maurílio é muito forte. Ele vem surpreendendo a todos nós, aos médicos, mas não surpreende a gente, porque a gente conhece a força que ele tem. A força, as orações de todas as pessoas, os amigos, os desconhecidos. Eu acho que agora é Deus, Deus que está fazendo o milagre. E depois de melhoras significativas, a equipe médica resolveu transferir o cantor Maurílio do hospital onde ele estava, no Jardim América, para este hospital que fica aqui no setor Bueno, também na capital. Aqui, ele lutou pela vida durante nove dias. O último boletim médico já nos avisava que a situação era muito complicada. Nos dias que antecederam a morte, o músico enfrentou dias difíceis. Apesar dos rins apresentarem uma melhora, ele continuou com a hemodiálise. No último domingo, precisou trocar antibióticos após apresentar problemas respiratórios. Apesar do quadro estar estabilizado, começou a apresentar dificuldade para respirar. O relatório médico detalhou que o cantor teve broncoespasmo, que foi revertido. Na última terça-feira, o artista teve uma piora e foi diagnosticado com choque séptico, uma infecção generalizada. A morte do músico, por falência múltipla de órgãos, causou tristeza em familiares, amigos, fãs e famosos. A morte do músico, por falência múltipla de órgãos, causou tristeza em familiares,